Mas tá fudido, esses bandos de fudido, pensa que passa batido Tá pensando que é bandido, sem fundamento, não tem visão pra passar Pensando que tá no topo, cheguei pra te acordar Então faz favor, passa a bola pros irmão, pra não ter complicação Tenta se manter de pé, prego na areia, tiro o dovo e o pisante Tenta seguir adiante e parar de dar migué Não sou perfeito, mas não tô pra vacilar Tô trilhando meu caminho, tem história pra contar Me viu agora, pensando que eu cheguei ontem Viu a porra da vitória, mas não me viu lá no mangue Houve ser cedo, batalhei pelo espaço Continuo batalhando e Deus tem abençoado Pois nada é fácil, não tem vez pra recalcar Que tá querendo colher, sem um dia ter plantado Houve ser cedo, batalhei pelo espaço Continuo batalhando e Deus tem abençoado Pois nada é fácil, não tem vez pra recalcar Do que tá querendo colher, sem um dia ter plantado Mas tá fudido, esses bandos de fudido Pensa que passa batido, tá pensando que é bandido Sem fundamento, sem fundamento Não tem visão pra passar, pensando que tá no topo Cheguei pra te acordar Então faz favor, passa a bola pros irmão Pra não ter complicação Tenta se manter de pé Prego na areia, tiro do ouvido pisante Tenta seguir adiante e parar de dar migué Não sou perfeito, mas não tô pra vacilar Tô trilhando meu caminho, tem história pra contar Me viu agora, pensando que eu cheguei ontem Viu a porra da vitória, mas não me viu lá no mangue Houve esse cedo, batalhei pelo espaço Continuo batalhando e Deus tem abençoado Pois nada é fácil, não tem vez pra recalcar Do que tá querendo colher, sem um dia ter plantado Houve esse cedo, batalhei pelo espaço Continuo batalhando e Deus tem abençoado Pois nada é fácil, não tem vez pra recalcar Do que tá querendo colher, sem um dia ter plantado E aí DJ Lucas, pica do bagulho, terror de São Paulo, cachorro E aí DJ Lucas